Todos que chegavam até Jesus, não importa a classe, não importa a idade, não importa a socialidade, a religião, o que a pessoa fazia. O importante é que ir até Jesus no objetivo. Eles tinham o objetivo de chegar até Jesus de Nazaré. Primeiro, não importa que você veio aqui no objetivo com Jesus. Eu creio que você tem o objetivo no seu coração. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele chegava e colocava diante dos pés dele o objetivo. O objetivo seria uma cura, seria uma libertação. Ser uma cura para um filho, uma cura para um esposo, um esposo. Glória a Deus, aleluia. Jesus operava na vida da pessoa. Jesus operava na vida do filho. Jesus operava na vida de um homem. Glória a Deus, aleluia a Deus. Eu não sei qual é o teu problema. Glória a glória a Deus. Jesus operava na vida da minha lembrança, aleluia. Ele está saindo da cidade, indo para a outra. Glória a Deus, aleluia. E a mulher, aleluia, está revelando, aleluia, a sua esperança. A mulher está revelando agora o seu filho, que já tem perdido o esposo. O esposo, aleluia, é o sustento da casa. Morrendo o esposo, tem filho homem. Agora, faz a responsabilidade para o filho homem de sustentar a sua casa. Glória a Deus, aleluia. E agora, a mulher está revelando, vai enterrar agora há poucos dias o seu filho. O que é o seu filho? O sustento da casa. O que é o sustento da casa? A esperança da vida dela. Agora, a mulher está sustentando a mulher, aleluia, a sua única esperança na sua vida. A única esperança é que o seu sustento está sendo agora enterrado. Eu não sei qual é o teu objetivo, o que está passando. Talvez você está enterrando agora, está chegando ao fim, aleluia, não acredito mais, não suporto mais. É a minha esperança na vida, desse problema, dessa dificuldade. Eu não acredito mais naquilo que está na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não acredito mais na mudança. Eu não acredito mais, aleluia, no meu problema poder ser resolvido. Eu não acredito mais, aleluia, a cura. Eu estou passando um momento de doença, um momento de problema na minha família. Eu não vejo uma solução. Eu não vejo como sair deste problema. Porém, adeus, Jesus tem uma promessa. Porém, Jesus tem uma promessa. Aguarda, Deus. Espera, Deus. É difícil, é? Calma, não é? Aleluia, Deus. Mas ele pode chegar para resolver. Essa mulher foi conhecida com a viúva de Nain. É Faíra. Numa-se, mais ou menos. Esqueci o nome da cidade. Jesus agora vai entrar e ela está saindo dessa cidade. Tinha uma tradição naquela época. Calma, tradição. Velar o povo três dias. Por quê? Tinha uma tradição. Tradição não é verdade. Amém? É uma tradição. Olha, Deus. País, nação, cidade, estado. Amém? É tradição, religião. Amém? Tem uma tradição, mas não tem uma verdade. Amém? A verdade é Jesus de Nazaré. Não é tradição. Jesus não é verdade. Então, tinha essa tradição que três dias tiveram o corpo. Por quê? Nesses três dias poderia, é possível, o Espírito voltar para o corpo. Nesses três dias é possível que o Espírito volte para o corpo e o corpo volta a viver novamente. Tinha essa tradição, antigamente, lá em Israel. Ora, adeus, então, é três dias de melhora. Chegou o terceiro dia, o corpo, o Espírito voltou para o corpo. Então, chegou a hora de continuar o melhora. Chegou a hora de continuar, aleluia, a continuar o enterro. Essa mulher sai da sua casa com aqueles que estavam no redor, levando o caixão, vendo que a luz ia chegar à porta, ainda é a última esperança. Porque tinha até a porta da cidade. Tinha ainda a chance de acontecer o milagre na vida dela. Até a porta da cidade, até a saída da cidade, a porta que dava acesso à saída da cidade. Ainda tinha, aleluia, a oportunidade, o Espírito da pessoa voltava. Glória a Deus. E Jesus está vindo. Glória a Deus. Só que Jesus esperou os três dias. Jesus esperou a mulher sair da porta, somente da porta, e eles chegavam. Porque Jesus não vai operar na tradição. Jesus não vai operar na lógica humana. Jesus não vai operar na lógica humana. Glória a Deus. Aleluia. Vai acontecer desse jeito, vai acontecer dessa forma. Nunca Jesus vai chegar desse jeito na sua vida. Você faz os seus planos, você anda ali dos seus planos. Então, desse jeito vai dar certo, dessa forma vai dar certo. Nunca vai dar. Porque Jesus não vai na nossa lógica. Jesus vai na nossa contratação. Aleluia. Lógica humana. Glória a Deus. Você acha que Jesus vai chegar na sua vida pela direita, ele chega para a esquerda. Glória a Deus. Senhor, você acha que Jesus vai vir pela frente, ele vai ir por trás. Você acha que Jesus vai vir pela frente, ele vai ir por trás. Ele vai agir desse jeito. Ele vai agir do jeito dele. Porque é o jeito dele. O jeito impossível. Quando você chegar, está impossível de acontecer o milagre na minha vida. Aí ele chega. Aleluia, meu Deus. Eu vivo a mulher aqui. Meu Deus de maravilha. Aleluia. O pé está ali fora da cidade. Oh, Glória. Acabou, não tem mais jeito. Não tem mais solução. Aleluia, Jesus. Acabou, aleluia. A minha única esperança. Aleluia, Deus. Eu venho para a velha. Eu também tenho a você desse jeito, dessa forma. Para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais solução. Para minha casa, para minha família, para meu casamento, para o teu filho, para minha filha. Não tem mais jeito. Calma. Você ainda está vivo. Glória a Deus. Calma, Jesus ainda não voltou ainda. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Também nesse irmão do seu lado, da sua esquerda, é sinal que Jesus não voltou. Então a promessa continua de pé. A palavra de Deus continua viva. Porque no livro de Hebreus está dizendo que a palavra dele é eficaz. O que é eficaz? É que ela tem resultado. Aleluia, Jesus. Aonde ela entra, tem resultado. Aleluia, Jesus. Está vendo esse irmão que está do seu lado, da sua direita, da sua presa, e a palavra de Deus entrou na vida dele. A palavra de Deus entrou na vida dele. Por quê? Tem resultado. Está na sua direita, na sua esquerda, na sua frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tem a palavra, tem resultado. Vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família. O quê? Qual foi a palavra de Deus para a sua vida? Qual foi a palavra de Deus para a sua casa? Que morreria nessa situação? Não. Eu creio que não. Que Jesus operaria o milagre. Então se Jesus não voltou, aí você continua vivo. Ainda a promessa está de pé. A palavra de Deus ainda está de pé. Então uma hora dessa vai acontecer o milagre. Uma hora dessa Jesus vai aparecer na sua vida. Uma hora dessa Jesus vai aparecer na sua casa. Jesus toca no caixão. Glória a Deus. Mas antes de tocar no caixão, Jesus vai lá até a mulher. Por que choras? A minha única esperança está sendo enterrada agora. Saí da cidade, tinha uma esperança. Acabou. Calma. Menino não está morto, ele só dorme. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez para você está morto o problema. Glória a Deus. Talvez para você acabou. Para Jesus, calma. É só um momento. Glória a Deus. Daqui a pouco que estava morto, faço o que ele vê. Glória a Deus. A história de Lázaro, quarto dia morto. Jesus recebeu a notícia, ele estava indo em viva. Ele estava vivo. Mas por que Jesus esperou o quarto dia? Porque ele queria operar um milagre além daquilo que as irmãs dele queriam. As irmãs dele queriam só a cura. Jesus tendia a operar um milagre. Não para mostrar, não para mostrar que ele tem o poder, não. Para que o povo creia que ele é Deus. Deus de quem? Para mostrar que ele é Deus do mundo? Não. Para mostrar que ele é Deus na sua vida. Para mostrar que ele é o Deus de Lázaro. Para mostrar que ele é o Deus de Maria. Para mostrar que ele é o Deus de Marta. Glória a Deus. Ele está querendo mostrar que ele é Deus dos teus da alma. Ele está querendo mostrar que ele é Deus na tua vida. Ele deixa a situação ficar complicada. Depois ele vem e descomplica a situação. Para mostrar que ele está ao seu redor. Que ele é Deus dos teus. Ele poderia muito bem resolver a situação. Quando ele recebeu em vida. Ele está só em febre. Ele poderia. Ele esperou ficar morto. E depois de quatro dias enterrado. Ele foi lá. Impossível de acontecer o milagre. O milagre da resplensão. Mas ele fez acontecer. Talvez assim você está nesse momento também encerrado. A sua vida está morta. O seu casamento está morto. A sua família está morta. Calma. Não desespere. Daqui a pouco ele vai chegar. Convida ele para entrar na sua casa. E fazer esse fundo querer e a vontade dele. Aí você vai entrar com a gíria na tua vida. Pode passar os anos. Podem passar as décadas. Mas um milagre. Outro. Glória a Deus. Quarto dia morto. Já em fase da corrupção. Em fase está fedendo. O corpo já está. Os bichos já estão comendo. Mas aonde chega a palavra dele. Aonde chega a palavra dele. Porque está morto em liberal. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei aonde estava o espio de lado. Aonde estava. Voltou para o corpo. Eu não sei aonde. Aleluia. Aonde estava. Aleluia. As carnes dele. Porque já tinha. Já estava passando para os ossos. Não sei aonde estava. Tinha que voltar ao normal. O que eu quero dizer com isso. que a palavra de Deus. traz de volta à perfeição. A palavra de Deus. Aonde Deus é direcionada. Aonde Deus é direcionada. Aonde Deus direciona. A palavra dele. Aonde que estiver fora. Vai voltar para os seus devidos lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus é direcionada. A palavra de Deus foi direcionada para Lázaro. Vem para fora. Qual foi a palavra de Deus direcionada para a sua vida? Qual foi a palavra de Deus falada ao teu respeito da sua casa, da sua família? Vai acontecer aquilo que ele falou. Vai acontecer no tempo dele. Quarto dia. Quer dizer o tempo de Deus. Glória a Deus. Marta queria daquela hora. Igual eu e você. Porque é para ontem. Mas o tempo de Deus é o contrário do nosso tempo. Entendeu? Para mim e para você. Querendo resolver os problemas para ontem. Deus não. Aguarda e espera. E ele vai fazer do jeito dele. Tal que é o nosso defeito. A falta de fé. Marta disse assim. Jesus. Já cheirá mal. Tem quatro dias. É o nosso ditado para Jesus. Não tem mais jeito Jesus. Acabou para mim. É sempre assim para nós. Jesus não tem mais solução para o meu jeito. Para a minha vida. Para a minha casa. Para a minha família. Não tem mais jeito. É assim. Sempre é assim. Nós queremos ensinar Jesus. Queremos falar para Jesus que acabou. Jesus disse. Não acabou. Ainda na falta de fé na sua vida. Ainda assim você não crê. Se você permanecer. Quem vai prevalecer na sua vida? É a palavra de Deus. Glória a Deus. É a palavra do Senhor que vai prevalecer. Aí quando nós colocamos na posição. Ficamos. É a palavra. Ainda que falta a fé. Ainda que falta a esperança. Ainda que nós chegamos para ele. Não tem mais jeito. Já cheira mal. É igual uma mulher lá. Vai enterrar o filho. Sem esperança mais. Mas para o homem não tem mais esperança. Para aqueles que estão em volta com a vida. Não tem mais esperança. Mas para aquele que chega. Que é o dom da vida. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que nos criou. Como foi lido nessa noite. Ele nos criou. Tem jeito para tudo e todas as coisas. Tem jeito. Por quê? Porque quem nos criou foi ele. Quem nos formou foi ele. Glória a Deus. E ele me deixa a palavra. Ainda que passasse pelas águas. E passasse pelo fogo. Quer dizer o quê? Provação. A provação não te matará. Glória a Deus. As lutas não te afogará. As pelejas não te queimará. O que não prevalecerá contra a tua vida. Glória a Deus. As lutas. As guerras. As batalhas. Quantas guerras você percebeu. Quantas batalhas você percebeu. Para nós chegar aqui nessa noite. Nós passamos fogués. As batalhas nessa jornada. E é onde você está hoje. Então assim. Se você perceber. Você é um vitorioso. Você é um vitorioso. Se você perceber. Se cair na mente. Não. Se cair assim na mente. Você dizer assim. Bem rapaz. Como eu sou vitorioso. Como eu sou vitorioso. Quantas guerras batalham. Eu estou vivo. Eu estou de pé. Eu estou na casa do Senhor. Glória a Deus. Eu estou aqui louvando a Deus. Eu estou aqui exaltando a Deus. Eu estou aqui engrandecendo a Deus. Glória a Deus. Não é unha. Você tem ideia. Porque muitas vezes. As pessoas querem coisas virando. Jesus opera os mínimos detalhes. A glória dele manifesta a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Está de pé. Está caminhando. Glória a Deus. Tem um lugar para deitar. Olha o que Deus está fazendo. E quantas lutas passou para chegar onde chegou. Você tem ideia. Glória a Deus. Jesus deu. Vitória. Jesus deu. Vitória. Então ele deixa a palavra para se cumprir nossas vidas. Passarás pelo fogo. Passarás pelas águas. Mas ela mesmo não te matará. Não te matará. Se te matasse. Nós lutaria aqui nessa noite. Então não matam a luta. Quando a pessoa está na presença de Deus. A luta não mata. Gera experiência na caminhada. Gera amadurecimento na caminhada com Deus. E gera experiência com Deus na sua vida. Para que ele se dê testemunho que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Amém. Agradeço a vontade.